Provavelmente você já ouviu falar de Pablo Picasso, mas sabe pouca coisa sobre o cubismo. Esse movimento, em que ele foi um dos fundadores, é considerado um divisor de águas na história da arte do século XX. Valorizando figuras geométricas que fogem da perspectiva, o cubismo mostrou ao mundo um radicalismo da simplicidade nos traços. Para entender melhor sobre esse movimento, eu vou falar sobre as principais ideias e o seu contexto histórico. O movimento cubista surgiu em 1907, em Paris, com Pablo Picasso e Georges Braque. Inspirados pelas obras de Paul Cézanne e pelas máscaras africanas, os artistas buscaram pensar uma nova forma de representar a realidade. A influência de Cézanne veio por causa da sua técnica de pintar objetos em formas de esferas, cones e cilindros, Mas os cubistas deram um passo além, ao representar todos esses objetos em um único plano. Assim, a sensação causada pela técnica é de que todos os lados aparecem em um plano frontal, dando um tom meio de escultura para uma pintura. O artista Georges Braque, ao justificar as escolhas das técnicas de cubismo, disse que O quadro La Demoiselle d'Avignon de Picasso foi o precursor desse momento. Nele, a gente pode notar pontos característicos do cubismo, como a falta de profundidade, a abstração entre os objetos e o ambiente, e o exercício mental como uma forma de expressar as ideias. Impactados pelas mudanças provocadas pela segunda revolução industrial do século XIX, com o aparecimento de centros urbanos, da eletricidade e dos automóveis, os cubistas foram desafiados a pensar em novas perspectivas e em novos tempos. O movimento cubista se divide em três fases. A primeira fase ocorreu entre 1907 e 1909 e é conhecida como a fase pré-analítica. Por causa da grande influência de Paul Cézanne, esse período também é conhecido como Cézanneiano. Esse momento marca o início da experimentação dos cubistas. A simplificação da forma, a representação de figuras em um mesmo plano e a temática de paisagem são as principais características. A segunda fase ocorreu entre 1909 e 1912 e é conhecida como a fase analítica. Nesse período, a fragmentação e a reconstrução de objetos são valorizadas, sendo a prática resultante da visão multifacetada dessa fase anterior. Os temas de ateliê e natureza morta tomam força, além da grande valorização de tons marrons, pretos, cinzas e ocres. Nesse momento, o cubismo tem um aspecto abstrato por conta da forte desconstrução dos objetos. A terceira fase ocorreu entre 1912 e 1914 e é chamada de fase sintética. Nessa época, ocorre um retorno ao figurativo e adição de cores mais fortes. Esse período é marcado pelo distanciamento daquela fase anterior, já que são aplicados menos planos e perspectivas. A colagem foi uma técnica adicionada nessa época, explorando novas dimensões às obras. Além dos artistas que eu já falei, Aubert Glisset, Fernand Leger, Robert Dallonet e André Lott foram os nomes principais dentro desse movimento cubista. A influência desse movimento foi grande e impactou no mundo todo. Na Itália, o cubismo influenciou o futurismo. No Reino Unido, o vorticismo. E na Alemanha, o dadaísmo. O cubismo também influenciou a arte no Brasil. A Semana de Arte, de 1922, marcou o início do movimento no Brasil. Com o objetivo de chocar a sociedade brasileira na época, vários artistas misturaram a estética modernista do cubismo com as tendências regionais. Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari foram alguns dos artistas que se inspiraram nesse movimento. Mas essa influência não acabou por aí. A força do cubismo foi além da pintura e da escultura, influenciando também no design e na arquitetura. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com duas amigas ou dois amigos seus que se interessam por arte. Além de me ajudar a divulgar esse canal, ainda ajudo os outros a entenderem um pouco mais sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo e eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima!